As piores declarações do futebol, tipo essa do Léo, que após vencer a Libertadores de 2011, disse o seguinte Outro que foi muito soberbo foi o Thiago Neves, antes de um jogo contra o CSA, vazou um áudio dele dizendo isso aqui Alguns momentos depois Lá vai o Thiago Neves, correu pra bola, pé canhoto, bateu, pra fora, pra fora, pra fora Depois disso o Cruzeiro perdeu em casa pro CSA e ainda o Thiago Neves perdeu um pênalti Sem falar que esse foi um dos jogos que ajudou o Cruzeiro a ser rebaixado em 2018 E aí, lembra de outra declaração pior que essas? Se gostou deixa o like e se inscreve no canal